Olha gente, assaltantes trocaram tiros com a polícia em Itaguatinga e dois deles acabaram baleados. O terceiro foi capturado, foi levado para a delegacia da região e a gente acompanha. De acordo com informações da polícia militar, esses três indivíduos roubaram um carro que usavam para cometer crimes na região da Chaparral. Durante a fuga, houve uma troca de tiros entre os militares e os suspeitos. Duas pessoas foram baleadas e encaminhadas ao hospital e esse terceiro envolvido foi levado à 12ª Delegacia de Polícia. Os suspeitos utilizavam um celta preto, que ainda estava no meio da pista. A área foi isolada. Tudo aconteceu próximo a uma área residencial da região. Os moradores do local não quiseram falar sobre o caso. A insegurança ronda a Itaguatinga e a população sente medo. A Secretaria de Segurança Pública do DF registrou nos quatro primeiros meses deste ano 46 roubos de carros na cidade, 275 furtos em veículos, 361 roubos a pedestres, nove roubos em comércio, dois roubos em residência, sete tentativas de homicídio e três homicídios. Vamos proteger a nossa cidade que está de aniversário hoje. A Itaguatinga merece segurança também. A Itaguatinga merece segurança também.